A pelota a volta é vivo, Zico olhou antes para o Júnior, lá vem o dinheiro que deve ter. A pelota a volta é vivo, Zico olhou antes para o Júnior, lá vem o dinheiro que deve ter. É um dinário, eu sou capitão, é um dinário, na tirada, aos primos seis. Legenda por Sônia Ruberti 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 É o dinâmico, é o capitão É o dinâmico, é o capitão É o dinâmico na virada Aos 366 minutos do tempo final É o quinto gol É o quinto gol É o dinâmico, é o capitão 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 É o dinâmico, é o capitão